Andada aí, Casimiro Tu parece que tens medo, Casimiro tem mulheres Ei, mulheres são pouas gente, Ei, mulheres são pouas gente Como elas têm um segredo Como elas têm um segredo Quando chega a beira delas Tu parece que tens medo Eu devagar já lá chego Eu devagar já lá chego Que o meu pai já me cantou Que o meu pai já me cantou Que as mulheres é coisa boa Que o Deus no mundo deixou Eu gostava de provar Joaquina se quiseres Eu gostava de provar Eu gostava de provar E olha que uma vez só Não faz falta experimentar Se tu tens a medo delas Como o caso experimentaria Mas se tu tens medo delas Mas se tu tens medo delas Quando a luz está ao pé de ti Tu foges às canelas És pouco inteligente És pouco inteligente Onde vive meu amigo És pouco inteligente És pouco inteligente Tu foges às canelas Tu foges às canelas Se vires à mulher à frente Estar-me a pôr o sangue quente Estar-me a pôr o sangue quente Ojo aqui na faria Ojo aqui na faria Ojo aqui na faria Se tu não fosses casada Outro galo cantaria Mas se tu estivés disposta Vou-te provar qualquer dia Essa canta não serve Essa canta não serve Ouve bem meu amigo Essa canta não serve Essa canta não serve Como é que quer provar Se o teu pai já não se ergue Onde venha o Casimiro Onde venha o Casimiro És velho, estás acabado És velho, estás acabado Quero uma coisa mais nova Para ficar ao meu lado Eu estou sempre preparado Eu estou sempre preparado Já não sou nenhum recruta Já não sou nenhum recruta Queria ver, ó Joaquina Se tu me oferecias luta Olha, tenho experiência Olha, tenho experiência Olha, tenho experiência Sou casado há muitos anos Sou casado há muitos anos Sou casado há muitos anos Disponho o dia e a hora Se tu quiser experimentar Se tu quiser experimentar É melhor estar caladinho É melhor estar caladinho Casimiro, tu ficas mal Casimiro, tu ficas mal Tens a coisa tão pergada Tens a coisa tão pergada Eu assim não vi igual Tu já nasce que só sei-mo Tu já nasce que só sei-mo Tu já nasce que só sei-mo Eu te digo com carinho Eu te digo com carinho Eu te digo com carinho Para tu me quer seres um ninho Para tu me quer seres um ninho Eu vou-te levar comigo Eu vou-te levar comigo Dizes que eu já sou velhote Mas devagar ainda consigo E a ti não te faz diferença E a ti não te faz diferença Porque eu não falo chinês Porque eu não falo chinês E tu para teres a certeza Experimenta só uma vez Casimiro, não me enganas Andá lá como quiseres Casimiro, não me enganas Casimiro, não me enganas Já tens a coisa quebrada Tens que lhe pôr umas ganas Nem com as quedas rapaz Nem com as quedas rapaz Diz Casimiro, Deus Casimiro, Deus Casimiro, Deus Casimiro, Deus Casimiro, Deus O teu pão é tão fruquinho Para me olhar na milhaeira Vais comigo para Vieira, vais comigo para Vieira Que eu dou-te casa imobília Que eu dou-te casa imobília E ao fim de nove meses um abono de família Está o assunto resolvido, isto é só brincadeira Está o assunto resolvido Está o assunto resolvido, porque eu era incapaz De trair o teu marido E eu também sou homem casado E para já estou bem servido